Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, no cu, vai tomar no cu mesmo Filha da puta que fica multiplicando nessa merda Vai pra puta que pariu, multiplica a vagina da sua mãe, aquela prostituta Seu arrombado do caralho, malditão, lixo, pau no cu da porra, arrombado, miserável Seu aidético do caralho, vem, vem atrás de mim, vem filha da puta Na porra do jogo, cê é homenzão né Agora vem na mão aqui ô filha da puta do caralho Não gosto de você e foda-se Achou ruim? Pega eu, pega no meu pinto Filha da puta do caralho, filha da puta, arrombada de filha da puta